Isso... Que que é isso? Bom... Tá dando um pequeno problema aqui, rápido pra se resolver Não dá pra soltar daí, pessoal? Vai demorar, não? É? Maravilha Então tá bom Léo Medeiros, João Carlos Cheira Vamos chamar aqui o locutor de segunda a sexta Ele faz o horário de seis da tarde Às dez da noite De oito da noite Às dez da noite ele faz o programa contatos imediatos Você fazendo amigos, amores, conhecendo pessoas novas Certo? Então, antes de tornar ela, quero chamar aqui Marcelo Garcia Vai, galera! Ficar tanto também, amor, atardíssimos Muito bom Bom, que novo é recado Quem estiver sozinho aí Quem não conseguisse arrumar hoje Amanhã, saudade Todas as vezes a gente não conhece Pra aquele amor Tá? Enfeita o pavão Viz como é que é Mulherada, a mesma coisa Calço alta Uma rega com o gru-suta gostosa Trontal, total O gru-suta Teixeira de focar Todo mundo vai ficar Vocês já que a fazenda Teres de guardia Na boba, valeu? Vamos lá, que tenha Bom, nós estamos aqui, temos o Bicho Lula também E aí, rapaziada? Um minuto Então, falta um minuto Para nós darmos continuidade aqui A festa da Rádio Força Verde FM A Rádio Fox Foto para a revista dele Isso Que maravilha Bom, e aí? Podemos? Podemos? Caralho, eu vou deixar aqui Vamos chamar a Ornela, vamos lá Ornela de Sá, que se aperce uma canção A Rádio Força Verde FM E mais um super show Aqui em Centro A Cores Apresenta Ornela Ornela de Sá, que se aperce uma canção 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 Não vou me causar, pra ninguém saber o que é E quando eu me assento, a palma de um atento Que não tem nada a ver O que o seu está dizendo, que é a sua namorada Quero ser você E quem vai entender, por que te achando assim Uma dica sem você, é bem pior pra mim Voltei dizer amor, não sei dizer chorar Minha mão se acertou, não pode me ajudar Dizer que eu estou errada Deixa eu errar, parece que eu não quero me entregar E sabe que o meu dia pode esmergar Porque a vida sem você não faz sentido Deixa eu errar, sei como mais vou pra mim Toda a minha força, vou lutar Toda a minha força, vou lutar Deixa eu errar, parece que eu não quero me entregar E sabe que o meu dia pode esmergar Porque a vida sem você não faz sentido Deixa eu errar, parece que eu não quero me entregar No e turna a minha força, vou lutar Não dá para você,� por que te achik O que o meu dia pode esmergar E ai se deformar o meu dia não quiser O que o seu está dizendo, que é o meu dia não quer dizer A CIDADE NO BRASIL 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 Turned everything you had done this one Oh, oh, oh I want you to perform Turned everything you had done this way So you can't wait, I want you to go E aí Amém. 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 Amém.